Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo aqui no meu canal, pra quem não me conhece é Murilo Janete, canal 100% de carros em miniaturas. Tô aqui no estado de New Jersey, onde eu tô, ó, parar aqui. Target, acabei de chegar do Brasil, longa história, vou contar pra vocês algumas coisas que aconteceram. Aluguei essa caramba aqui, terrain, plaquinha de Nova York. Vamos na Target aqui, tô indo pra Michigan, depois eu vou explicar pra vocês ao longo desse vídeo o que aconteceu. Mas tá tudo bem, é o que importa. Vídeo de caça, né? Voltei pros States, tem que ter vídeo de caça, tem que ir atrás das nossas belezinhas. Queria também agradecer os 40 mil inscritos aqui no canal. Começamos por uma brincadeira, vai uma lasanha passar aqui atrás, ó. E já temos 40 mil, já somos 40 mil, então só tenho a agradecer vocês, obrigado. Deixa aquele comentário aí pra fortalecer a gente, roda a vinheta, vamos pro vídeo, porque todo dia, às 8h da noite, tem vídeo novo. E fazia tempo que eu não fazia vídeo de caça e eu tava com saudades. Tenho certeza que vocês também. Bora! Chegando aqui nos brinquedos, olha o que eu me deparo com o Rod Dodger da Megablocks. Eu comprei o Bonnie Shaker e agora lançaram o Rod Dodger. Casualmente esse Rod Dodger, ele já foi superterrante. Aí eu tava olhando, mas o superterrante ele veio meio cinza, se eu não tô louco. E é bem legal isso, eu quero muito montar meu Bonnie Shaker, né, porque ele vem nesse pedestalzinho, Hot Wheels e tal. Então foi o seguinte, gostei demais já disso. Vamos ver se voltou ao normal a distribuição de miniaturas ou continua aquela maravilha. Pessoal, tu foi um pouco mais alto por causa da música que tá tocando pra ela não dar direitos autorais. Já achamos um negocinho bacana aqui. Um Batmanzinho, vou levar. Vamos ver a Studebaker. Será que é um Super Treasure Hunt? Não, é um Super Treasure Hunt. Vamos lá ver. Mercedes, vou levar também. Primeira vez que eu trago caça nesse canal no estado da Nova Jersey. Será que tem alguém que assiste a gente que é do estado da New Jersey? New Jersey. Estava em Nova York, vim para New Jersey. Mais um Batiminha. Cara, não sei se esse Batman vai valorizar, mas pra mim, tende-se. Vamos ver mais uma Mercedinha. Tente-se porque Batman é Batman. Porém, pelo histórico, aí eles vão lançar isso aqui pelos próximos 10 anos. Assim como fizeram com o normal. O normal, quando lançou, também foi assim. Tem o set da Cool Combi ainda aí. Nas lojas, né? Do Lanterna Verde, mas não tem ela. E tem umas Lightning Disney Pixar. Isso aqui é novo, olha. Vou pegar essa aqui. Olha que louca essas naves, velho. Isso aqui deve ser de algum filme novo aí que eu desconheço, né? Tem a roxinha ali. Inclusive, a Hot Wheels fez parceria com esse Lightyear, né? Ah, é o filme novo do Buzz, caramba. É o novo filme do Buzz, do Toy Story. Lightyear, Lightyear. É Buzz Lightyear. Que é só o Buzz, sem o Woody, né? Não gostei disso, mas tudo bem. Lembrando que o filme começou pelo Woody, não pelo Buzz. Foi o vídeo que eu mais assisti na minha vida. Vamos lá, mas vou assistir aqui. Matchbox aqui tá bem... Ó, já dá pra ver, pela quantidade das prateleiras vazias, que duas, três semanas fora aqui. Eu fiquei, não mudou nada, né? Continua tudo sem produto. Mas, mesmo assim, acham o Fusquinha. Achei outro Fusquinha. Achei o Camino. Achei até esse Jaguar. Essa é a série nova, né? Do Matchbox Collectors. Que, ó, pra vocês verem aqui, tem o Nissan Nismo GT-R, que é o mais top. Também tem o Datsun 280Z. O F-Type Pace, que é esse aqui. E o Pagani, né? Eu vou ver se eu faço... Eu acho uma caixa dessa aqui pra gente fazer unboxing aqui pro canal. Bom, eu vou saindo daqui com esses quatro na mão. E daqui até lá eu vou passar pela New Jersey, que é onde eu tô. Vou passar pela Pensilvânia. Vou passar por Ohio. Vou passar por Michigan. Se a minha esposa deixar, eu paro em mais. Mas, bora, já saímos com quatro na mão. Agora estamos aqui no estado da Pensilvânia. Chovendo. Home and Farmacy. Essa é a porta. Vamos lá. Esse aqui eu acho que eu nunca vi o verão chegando. Já estão vendendo os caiaques. Logo, logo vai abrir a florzinha. Bora lá, dá um stop. Vamos lá nos brinquedos. Então, vamos lá. Chegando aqui. Tem bastante mainline. Tá bem revirado pra tudo quanto é lugar. Alguém já pegou o filé minhô aqui. Mercedinha. Vai ter umas coisinhas aqui. Eu vou dar uma sapiada assim, lógico. BMW, Star Trek. Tem umas coisinhas diferentes aqui. Acho que o cara tá repondo agora. Pra nem conhecer esse Mustang. Ó, é lote novo isso aqui. Eu vou dar uma sapiada aí. E ver se eu acho alguma coisa eu mostro pra vocês. Aqui tem umas caixinhas diferentes aqui também. Será que tem alguma coisa ótima assim? Meu, eu tô rouco, hein, cara? Vamos ver outras coisas aqui, ó. Matchbox tá cheio. Mas é lote já mais antigo. Dragbus. Chevy Panel. Monster Jam. Vamos ver. Ó, o DeLorean. DeLorean, DeLorean, DeLorean. Eu não tinha achado o DeLorean ainda. Vamos levar esse DeLorean. Olha, que legal. Olha, que legal que eu acabei de achar aqui. Olha, que legal que eu acabei de achar aqui, ó. A Mercedes. Top, velho. Mesmo que tá zoada, não tem problema porque eu vou abrir. Vou levar essa Mercedes. Nossa, achei várias coisas. Vou levar esse Audi. Se bem que esse Audi eu vou receber. Aqui, ó. Outra Mercedes. Vou levar essa Mercedes. Aí aqui tem vários. R$2,14 é o preço do Hot Wheels. Especial aí do 4 de julho, né? Que é o feriado que tá chegando. Enfim, vamos levar aqui também um setzinho completo. Olha o carro da Mulher Maravilha novo. O carro da Mulher Maravilha. DC Comics. Aí tem o do Homem-Aranha. Tem o do Super-Homem. Enfim, bem bacana. Vamos ver se eu acho um setzinho completo desse. Aí tem... M2. Isso aqui eu já achei antes. Deve eu ter ido viajar. Essa aqui eu não lembro se eu já tinha achado ou não. Tá bem bonitinha também. Tem até Zinger aqui, velho. Tem até Zinger. Bacana. Deixa eu dar uma sapiada aqui. A Mercedes também. Não tinha... Eu visto ainda pessoalmente. Isso aqui eu vou receber caixa. A gente vai fazer unboxing. Mas tá top isso aqui, hein, velho. Bom, legal. Já achei umas coisinhas aqui. Deixa eu ver como eu vou levar. Eu mostro pra vocês. Vamos ver se eu acho um set completo. Dodge Challenger. Corvette. Ranchero. Será que tem as Ford 56? Deixa eu ver. Eu já achei no encontro. Já mostrei aqui no canal. Ó, tem. Vou levar também a Ford 56. Top. Deu bom já o negócio. Vocês aqui. Achei. Duas Mercedes. Tô levando alguns aqui. Achei mais uma Ford 56. Três Mustang. Duas Ranchero. Duas Mercedes eu já tinha mostrado. Vou levar um DeLorean. Tinha uns três DeLorean lá. Mas olha que dava ali, ó. F-P-Y86. 9,5,7K. O que que é? É isso aqui, ó. Sete lacrado. Como eu ainda não tenho. Eu vou levar. Essa coleção é top. Tem duas Porsche. Duas. Eu vou levar e a gente vai fazer unboxing aqui no canal. Bora. Vamos pagar e partiu pro raio. Tô a 130 milhas de raio. Vou explicar pra vocês o que aconteceu. Bom, mais um dia. Continuamos na nossa caça. Continuo rouco. Estou aqui em Neumayer. Domingo de Páscoa, velho. Fui na Target. A Target tava fechada. Pô, já cheguei em Michigan, né, pessoal? Agora aqui. Esse vídeo a gente começou em New Jersey. E aí a gente veio pra outros estados. E agora já tô em Michigan. Que é onde eu moro. É onde que 90% dos nossos conteúdos são gerados. Por que que eu fui pra Nova York, né? Eu não comprei passagem pra voltar pro Brasil, né? E aí eu fui comprar, tipo, 24 horas antes. Que é normalmente o que eu faço, tá? As pessoas falam, pô, mas você paga mais caro. Normalmente não. Normalmente paga 600, 700, 800 reais mais caro. Né? Por passagem, lógico. Só que como a minha agenda acaba sendo meio não agendada, às vezes compensa pagar essa mínima diferença. Porque se você compra uma passagem antecipada, você paga mais barato. Só que normalmente o ticket, ele não permite alterações, porque é uma passagem promocional. Então o que aconteceu? Pra vir pra Detroit, Detroit é um lugar muito caro. Tava dando 16 conto aí a minha família, cara. E aí o Igor, meu agente de viagem, ele conseguiu um esquina bom, cara. Sete conto até Nova York. E depois mais quatro até Detroit. Eu falei, aí, Igão, faz o seguinte. Só compra até Nova York. Vou pegar um carro, dou um rolê com meus filhos. E eu vou dirigindo. Aluguei aquela caranga lá, aquele GMC. E vim dirigindo. Já tô aqui, nove horinhas de viagem. Agora tô chegando no Maia. E a gente vai achar um super terrante pra compensar a viagem. Positividade sempre. Bora, expliquei pra vocês. Não, e ó, sério, não tô falando propaganda não. O Igor é meu amigo, né? Desde a infância. E ele é... A gente viaja de muita gente. Muito youtuber. Conhecido compra com ele. O Edu Coffee. Vários outros cantores de pagode, axé também. Compra com ele. O cara é bom, cara. O cara não pensa... Ó, o Igor, eu liguei pro Igor. Eu falei, Igor, tô achando essa passagem. É mais barato, tá 16 pau. Cara, ele ganha 7, 8% em cima. Ele poderia falar assim, meu... Vou comprar pra você. E o cara ganha um pau e meio. Mas não, ele preferiu... A comissão dele veio pela metade. E ele conseguiu uma passagem pra mim por 7 contos. Por isso que o cara é melhor gente de viagem. Se vocês quiserem, depois eu deixo aqui nos comentários. O cara é gente boa demais. Molecão lá da Barra Funda, São Paulo. Gente fina. Ligão do macarrão. Bora. Cheguei aqui já nos Hot Wheels. Mercado vazio, velho. O que será, né? Domingo de Páscoa. Só eu. Mas na verdade eu tô aqui porque eu vim comprar comida. Pra minha família. Vamos lá. Vou virar a câmera aqui. Hot Wheels tá bombando, hein, velho. Fusquinha. Bora, vamos virar aqui a câmera. Olha aí. Main Line tá bombando, velho. Será que a gente vai achar um super mesmo? Achamos um fusquinha. Olha aí, ó. Podia ser um super, né? É o coelhinho da Páscoa. Da Munais. A gente não pode deixar passar. Deixa eu dar uma sapiada aqui, né? Serzão aqui. Vamos dar uma sapiada aqui e ver o que a gente acha. E aí eu vou dar uma gerada nessas Main Line. Porque tá arrumado e tá bombando. Só ver aqui as outras coisas, né? Mas... Só que, ó. Hot Wheels com 51 anos. Hot Wheels tá virando 55 e ainda tem aqui essa data. Quatro anos pra vender o carrinho. Pensa. E é um dólar e meio, hein? Só não compra mais. Nossa, mas tem mais nada mesmo, velho. Matchbox tá em promoção, hein? Comprar um, segundo 50% off. Ou seja, 2 por 1,50. Tá bom? Tá bom. Tem os áudio TT. Os áudio TT tá bombando. E aqui, cara. M2 só tem uma unidade. Camaro. Os Heat and Howler. Só. Eu vou fazer o seguinte. Olha! As novas garagens da Greenlight Conoco. Sei lá quem é Conoco. Conoco pro meu filho é travesseiro. Aqui o da polícia. Top. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma gerada naqueles Main Linezão ali. Se eu achar alguma coisa. Eu falo pra vocês. Só os Hot Wheels. Os Matchbox, caixinha também tá em promoção. Até esse aqui, ó. Comprar um. O segundo em promoção. Tem até o da Volkswagen ali, ó. Barato, hein? Vou pagar 3 dólares. Vou comprar dois. Bom, vamos lá. 3, 4, 8. É, 6 dólares. 2, tá certo. Bora lá ver o Main Line. Rapaziada, Super eu não achei. E eu também não vou levar tudo. Mas eu só separei tudo pra vocês verem. 4 Fusquinha. 2 Munais. Da Munais aqui, ó. E os Gesters. Mercedes. Os Jets. E os Goofy. Goofy também é bonitinho. Eu não vou levar tudo. Eu vou deixar aqui de volta. Mas algumas coisas eu vou levar. Só mostrando pra vocês o que eu achei. Mais uma Target aqui agora chegando. O tempo virou, hein? O tempo virou. A neve chegando. Tava tão feliz. Tava um dia bonito. Bora, bora, ó. Vê. Target. Hoje chegamos aqui. Os caras tão repondo, hein? Será que tá bom aqui hoje? Matchbox. Tem outra MR2. Golfzeira. Collectors. Bom, bom. Oi. Será que a gente acha o GTR? Nada do GTR. Nada do GTR. Bom, mas essa miniatura é muito interessante, ó. Sabe por que essa miniatura é interessante? Que a Johnny Lightning, eles não têm licenciamento Munais. E eles meteram os ourinhos da Mun aqui. Qualquer hora me expliquem aí que eu explico pra vocês como que isso funciona. Como que eles colocam? Ô, que carro é esse? MG, ó. MG, meu carro. Fizeram meu carro aí, galera. Ó, meu logo aí. Aí sim, hein? Tony. Tony tá ligeiro. The Blue Brothers, ó. Johnny tem com licenciamento do Blue Brothers agora. Bacana, mas miniatura diferente aí. Fora do que a gente tava habituado a ver nas lojas. Lojão aí. Pô, o que que é isso aqui? Ford o quê? Ó, esse aqui eu gostei aqui. Deixa eu ver. Esse aqui é um custom. É do carro do funeral, né? Rosa, da hora. Qual que é esse aqui? Ford Pinto. E aí, alguém gostou desse Pinto? Posso nem falar a minha opinião, né? Vocês não valem nada mesmo, cara. Vocês não valem nada. Vocês não valem nada, mas eu gosto de você. Aquela velha música. Vamos ver lá. O mano aqui tá repondo, velho. Será que ele colocou umas coisinhas boas aqui? Hot Wheels Premium. Olha, olha o do Thanos. Que da hora. Isso aqui lançou no San Diego Comic Con. E agora aqui no... Nas lojas. Tudo arrumadinho. Será que a gente vai achar coisa aqui? Com o set completo. A Porschezinha tem que levar, né? Porschezinha não tem como não levar. Olha que lindo que foi essa imagem. Bem que a gente achou caixa completa, né? Outra Porschezinha ali. E aí, olha. Olha aí. Aqui, ó. Cucumbi. Vamos levar. Não, o marco tá R$3,99 mesmo. Vamos ver o que mais, que mais, que mais, que mais. É só uma cucumbi. O que é isso aqui, ó? O Batman aí no filme do Batman. Que louco. Que legal. Olha isso aqui, cara. O que eu achei aqui também. Vou levar também. Tá dando bom essa caça, hein, velho? Olha, e mais uma cucumbi ali. Deixa eu pegar aqui, pessoal. Pera aí. Eu vou ali nos mainline já já, mas olha que interessante, ó. Infelizmente, eu paguei, na época, acho que foi R$19,99. Aí aumentaram pra R$22,99. E agora tá R$11,49. Não sei se é todos, né? Tipo, os do Batman. Os do Batman tá R$100 o preço. Tem assim o tag. Mas o Tesla Cybertruck já caiu pela metade. E tristeza, velho. Outra coisa que eu não tinha visto aí na Drag Bus. Com o carrinho adicional batido. Esses carrinhos que vêm adicional aí. Bom, eu tô me coçando pra ver que elas vêm lá. Mas tem gente lá, velho. Aí tem que se respeitar, né? O cara chegou antes. Tem que respeitar. O pessoal olhando ali. Eu nem ia passar nessa Target. Eu tô com o trailerzão. Depois eu explico o que tá acontecendo aqui. Mas meu vício é maior. Então é o seguinte. Tá mais uma Target aqui. Vou virar aqui pra vocês. Neve pegando. Mais uma Targetzinha aqui. Editor, tá esperando o vídeo. Porque esse vídeo eu comecei no sábado. Tô terminando agora. Horas antes de proar. E é isso. Vamos pra Target. No Walmart. No Wi-Fi do Walmart. Eu vou upar esses stakes pra mandar o finalzinho pro editor. Bora, vamos ver. Tô com sorte. Vamos ver aqui o que a gente acha nessa Target. Praticamente as mesmas coisas, né, cara? A outra Target aqui era 5 milhas daqui. O que é isso aqui? Plymouth Road Runner. Mais um MG. Mais um da Monazinho. É, aqui tá tudo igual. Oh, achamos. O que é isso aqui? O Pagani. O Pagani Huayra. Não, beleza. Quero saber do GTR. Cadê o GTRzão? GTRzão. Depois vamos ver o preço no eBay como já tá. Vou pensar sobre essa Pagani. Mas dá hora, dá hora já. Vou segurar ela na minha mão por enquanto. Quem sabe. E vamos ver o que mais tem aqui. Será que tem alguma coisa de Hot Wheels Premium? Team Transport. Ó, chegou ali. Vou levar aquele ali. Exclusive o Target nos Estados Unidos. Nossa, tá florindo o Cucumbi, cara. O Cucumbizinha. Vamos ver o que tá acontecendo aqui. Ó, tem até... Nossa, até aquilo ali apareceu. Aquilo ali já é... Quanto tempo atrás? Ah, não sei que é novo. Porchizinha não tem como deixar pra trás, né? Ah, mas vai aparecer um monte. Tá, mas vai sumir. Já, já vai sumir, pessoal. Escute. Quem acompanha aqui sabe que é assim que funciona. Mais uma aqui. Mais uma aqui. Porchizinha pode levar todas. Porque o Porchizinha é o vestimento certo. Se bem que isso aqui também não é ruim, tá? Isso aqui não é ruim mesmo. Então a gente fala mais alto. Porque isso não vai dar direitos autorais aqui. E aí vai complicar. A gente perde o take. Vários takes que a gente grava, às vezes, é perdido. Por causa de direitos autorais. Mais uma loja, mãozinha cheia. E, cara, eu falo pra você. Deve ter muito brinquedo valioso nos lugares, velho. Passou um cara ali, levou todos os bonecos do Batman, cara. Deve ser coisa... Aí vem os caras das cartinhas. É que a gente, pelo menos eu, só manjo de carrinho. Mas tudo vale dinheiro, cara. Até roupa de criança, que é o que eu tô no meio, deve valer dinheiro. Bora! Bora pra o Marte pra finalizar esse vídeo. Nossa última parada do dia. Daqui a gente vai upar os videozinhos pro editor. E bora carregar aquele trailer lá. Que aí ficava o próximo vídeo. Tô aqui na cidade de Fenton, Michigan. Bora! Olha aí, chão. Tudo cagado pra andar, velho. Olha tudo tênis. Bora! Bora lá! Tantantantã, mainline. Tem alguma coisinha? Já tem uma ali que eu vou levar. Aquela Mercedesinha ali, eu gostei. Vamos falar mais aqui, mais perto do microfonezinho. Porque, mano, essas lojas, elas não gostam que a gente grava dentro. Então eles colocam música, entendeu? Porque eles sabem que se eles colocarem música, dá ruim pros caras. Aí, olha aí, ó. Falamos, o cara, rapaz, comigo lá no Brasil esses dias. Pô, até que enfim, foi os packs das Porsche 907 embora. Só porque o cara falou, ó. Tem logo o 6 ali. Pelo menos em cima da prateleira não tem mais nenhum. Vamos ver o que mais aqui. M2zinha, alguma coisinha. Alguém tá chegando antes que nós aí nos M2, né, cara? Porque os chazezão, essa camper tá bonitinha, hein? De Muay. Muay. Aqui, aqui, vamos ver. Chrysler 9300F, Corvette. O que que é isso aqui? Datsun? Datsunzinho bonitinho. Pá, Plymouth. Dodge, vamos ver o que mais. Olha os carretona aqui da... Da M2. Olha o Ford Mustang. Sou louco pra fazer um Mustangão desse aqui, viu? Mas não com a M2, eu falei. Ah, pode ser com a M2 também. Dei ideias. Quem sabe mais um projetinho aqui do... Diretamente do YouTube. Pra nós. Nossa. Compraram o lote inteiro aqui pra essa loja. Vamos ver aqui agora o que vem. Olha, essa Silverado tá maravilhosa. Mais um MG ali. Mais um... Ah, vamos ver isso aqui. Eu vou levar esse daqui. Vamos ver qual que é esse aqui. Mostrar pra vocês. Combosa da Sprite. Tá maravilhosa essa combosa da Sprite. Eu já tinha visto foto, não tinha visto pessoalmente. Então eu vou levar. E essa picapezona aqui é o que? Uma F100. Deixa eu mostrar essa F100 aqui pra vocês. Vamos ver se é de gosto de vocês. Essa F100 aqui custa um 4x4 também. No preço de nada mais ou menos que R$8,97. Aqui tem um NASCAR. Da M&M's. Meu filho fala. Chocolate do M, pai. É, picapezona aqui, ó. Toyota. Toyora. Toyora. Pessoal, é isso aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Bom, nossa casa tá chegando ao final. Tô levando aqui duas miniaturas no Walmart. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou, se inscreva no canal. Todo dia, às 8h15 da noite, tem vídeo novo pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Porque agora eu tenho que encher um trailer de carrinho. E depois eu conto pra vocês o que é. Mas é carrinho. Obrigado aí todo mundo pelo apoio. Obrigado todo mundo que curte, que compartilha, que comenta. Muito, muito importante para o YouTube. A sua curtida. Aliás, pro YouTube não. Pra nós, né? A sua curtida, o seu comentário. E é isso. Eu volto amanhã. Se estiver com tempo, assiste os próximos dois. Que vai aparecer na sua tela. Tchau. Fui. Deus no coração de todo mundo. Tchau. Bora começar. bodyboat. E aí 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 Tchau, tchau.